E aí seus lindos do HC Noir, a gente veio aqui na coletiva do festival Milkshake, que vai lá sobre a diversidade e para representar isso, nada mais, nada menos que Pablo Vittar, Gretchen, Prieta Gil, Simone, Gloria Groover e muitas outras estrelas da música. Vamos lá conversar com essa galera toda? É, Prieta, você foi uma das primeiras mulheres que falaram, se expuseram do seu corpo contra a gordofobia. Você consegue mandar ainda um recado para as pessoas que entenderam que tem que valorizar o seu corpo e aceitar como é, principalmente para os adolescentes que seguem a gente? E para ali é como que é, seguindo os passos de Pablo e de outras mulheres que vieram antes, contra esse preconceito num momento tão importante de um candidato à presidência da República sendo contra os LGBTs? Eu sempre perguntei, não sei quem eu sou. Então, essa coisa de levantar a bandeira, quando eu percebi, eu estava falando por muitas mulheres que são oprimidas por essa questão. Assim como as meninas falaram, a gente está aqui nesse festival, a gente está fazendo sucesso atualmente, porque quando eu era criança, como você falou, não tinha nenhum artista LGBT assim que eu assistia na televisão e identificava. Então, é legal a gente ter isso agora, porque a gente mostra os dois lados do que a gente está tendo, que é o lado preconceituoso e o lado que a gente só quer ser livre. Eu fui criada numa sociedade onde o menino tinha que gostar de menino e a menina tinha que gostar de menino. E eu fui aprendendo com ele, ele foi aprendendo comigo, em primeiro lugar, assim, do amor, inclusive, é o respeito. Acho que todos os dias a gente pode fazer alguma coisa para melhorar a nossa situação. Olha com quem eu estou aqui agora, maravilhosa, Glória Glover, bebê. Sabe, sabe, gastei no ar, sou eu. Olha, que maravilhosa. Ela é uma das atuações do festival Milkshake. Bem, como que você está aqui nesse festival representando a diversidade, você que é a própria diversidade. Eu falei isso para as meninas hoje mais cedo. Eu falei, bicha, vocês têm noção de quando que a gente ia sonhar com um festival que traz esse tipo de atração? Assim, se me falassem que ia ter um negócio assim acontecendo no meu país, eu não ia acreditar. E eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento e ainda estar lá em cima com esse bando de artista que eu amo. Eu amo essas meninas que estavam aqui com a gente agora. E a sensação de trazer o trabalho, um trabalho que está renovado, já depois de um tempo de amadurecimento, né? Eu estou aí desde 2016. É muito gostoso. Eu vou sentir o meu público, eu vou estar em casa, né? Vou estar em São Paulo, então eu estou em vantagem. Mas mesmo assim, uma coisa que eu espero para esse dia, que é muito difícil, é conseguir assistir os shows. Porque eu amo todo mundo, eu vou querer ver também. Ah, tá igual, gente. A gente também não consegue assistir direito. Eu quero muito conseguir ver. Olha meu mano, primeiramente, graças a Deus estou viva. Não dá para saber o que vai acontecer quando você vive nessa vida marginalizada. Então, para quem é novinho e não conhece a NPP, não conhece a história, a sua importância no mundo LGBTQ, ela lançou uma biografia finíssima, que conta toda a história dela. Me conta um pouco. É muito engraçado que a nova geração, né? A gente dormiu na linha artesanal e acordou na linha fibra ótica. Exatamente. Eu sou só, posso tirar foto com a senhora? Eu vou tirar foto e falar, minha avó adorava a senhora. Então, para quem não sabe, a minha biografia foi lançada há dois anos atrás. Mas ser mulher não é para qualquer um. O prefeito de Pertura Planeta está indo para a terceira edição. É do amigo meu querido, chamado Flávio Queiroz. E tem o amigo do Sr. Carlos Alberto de Nóbrega, Jairo Bal. É gente que eu trabalhei na rádio, fiz TV. Fala de Hebe, a rainha. Fala de Hebe, fala da Mauri, fala do Goulart, fala toda a minha história na TV. Porque existia a vida inteligente antes da internet, gente. Claro que existia. Nem tudo começou no Google. Exatamente. A gente é da Barça-Laroza e a gente tinha a Delta-Laroza. Delta e Barça-Laroza. Barça e Delta-Laroza. Então assim, é muito legal que o pessoal, quando eu falo, nossa, você fazia isso, nossa, fazia aquilo. Porque o molecada, minha avó, não sabia o que eu fazia bem. Então a minha vida está ligada. O teatro, eu devido ao teatro, fui para o show business, night and gay. E aí voltei para o teatro de novo, é isso. Na zebra, eu era o Corubina. Viu o que é bom? A Lacra Dura, bem, ela é multimídia, multiplataforma. Na hora de você jogar no Google, vocês vão estar cansados de ler de tanta coisa que tem que sobressanar. Tia, tá vovó, mas tá esforçadinha. E eu vivi, e eu vivi para realizar um dos meus sonhos de te entrevistar. Maravilhosamente, bem, é verdade, linda, é verdade, que delícia, é verdade. Olha só, você hoje é um profissional de comunicação, você queria ser, basta a gente desejar, trabalhar e ir atrás, é isso. Obrigado, amei. Olha, agora contou aqui com a rainha da internet, a rainha de tudo, Gretchen, meu Deus. Obrigada, gente. Gretchen, me fala dessa, você falou ali na coletiva que você vai lançar uma música, ela chama Salto 15, é isso? É isso mesmo, é lançamento da música no Festival Mirkshake. Fora o Salto 15, vai ter lançamento de outras músicas, vocês vão amar, nós temos um novo show com bailarinos, com DJ, vai ser babado. Gretchen, e também estou sabendo de um reality no Multishow. Muito. Eu não sou burra não, eu conheço teu olhar. Lógico. Você vai fazer o que mesmo, Kardashian, nessa vibe? Nós somos os Kardashians brasileiros, nós somos os Gretchen. Temos os números. One, three, one. Não. One, three, two, two, two. Eu, minha mãe, a gente tem um raciocínio muito rápido. E aí o raciocínio dela não é tão rápido. E deixa eu falar, você falou ali na coletiva que você é a mãe dos LGBTQs. Fala de novo, só um resuminho, um arrecado para essas mães e para esses adolescentes. É verdade, gente. Eu acho que eu represento todas as mães, os pais, a família em geral, que tem dificuldade, que não consegue compreender. Porque, ai, meu filho ficou gay, virou gay, porque para eles o filho vira gay. Gente, eu sou representante para dizer para vocês que a gente tem que amar essas crianças. Porque, na verdade, são os nossos bebês. A gente vai ter que amar eles do jeito que eles são para a vida inteira. É isso, gente. Olha, quem eu encontrei aqui nos bastidores da coletiva do Festival Milkshake, Maíra Medeiros, que é também a personalidade da diversidade, meu Deus. Nossa, gente, mas que honra, né? Eu estou até assim um pouco... Oh, meu Deus, como assim sou essa personalidade? Claro que a gente que não sabe, ela fala contra o machismo, a LGTBfobia, a gordofobia. Todas as sobias ela fala contra, ela levanta as bandeiras e não está nem aí. A gente sofreu assédio sexual e assédio moral de um coordenador. Um coordenador muito escroto. E nada foi feito pelos nossos superiores. Então, tipo assim, o cara que era chefe do nosso coordenador não fez absolutamente nada. Na verdade, ele olhou para a minha cara e falou assim, tá, você quer que eu faça o quê? Aí eu olhei e, tipo, demita ele. Aí ele falou, não. Ah, é mesmo, né? Porque se a gente for viver uma vida odiando os outros, a gente perde o nosso tempo e o tempo das outras pessoas também, né? Então a gente já tenta combater tudo o que a gente pode, usar o espaço da internet para fazer uma coisa bacana e legal, para poupar o tempo, né? A gente usar esse tempo para curtir a vida, não é mesmo? É tão simples, não é? Ela é autêntica, é isso que a gente ama ela. Muito obrigada. Porque, gente, eu já passei muitos anos tentando me encaixar, tentando fazer o que as pessoas queriam que eu fizesse, mas honestamente falando, gente, é uma perda de tempo. Não faça isso, faça o que você tem vontade. Arrasou, gente. Gente, finalmente consegui chegar na Preta Gil, uma das minhas ídolas, um dos meus sonhos de entrevistar você. Que querido. Gente, uma referência, você aqui no Festival Milkshake, sobre a diversidade, eu queria que você falasse tudo o que você pode falar contra a homofobia, a LGTbofobia, a gordofobia. É, isso é uma luta minha desde que eu nasci, desde que eu entendi que o mundo era preconceituoso. Isso eu demorei até um pouco para descobrir, eu só fui descobrir bem mais tarde, porque eu vivia numa família tão livre, tão aberta, e que sempre pregou e prezou pelo respeito e amor ao próximo, que quando eu fui para o mundo é que eu fui entender que o mundo era tão complicado. Desde então eu sempre lutei por mim mesma, né, pelo direito de ser quem eu sou. Quando eu entendi que ao lutar por mim eu estava lutando por outras pessoas, eu entendi que o coletivo ainda é mais forte. Então eu abracei, de fato, algumas causas do que as pessoas dizem e falam, que são minoria, mas a gente já sabe que somos quase que maioria. Então seja você LGBTQ, seja você gordinha, enfim, seja você sofrer por alguma opressão que a sociedade impõe a você, eu sempre estarei do lado dessas pessoas. Agora é minha lei Você duvidava que eu era capaz Estou aqui, consegui até mais Agora não, vem correr atrás Gente, olha quem é embaixador do Fichal Milk Shake, a diva depressão. Os divos, os divas, eu nunca... Por favor, né, amigo? Já seis anos na internet, o povo não sabe falar nosso nome. A gente não sabe. É diva depressão. Mas você pode chamar de as divas. As divas, né? Mas até porque somos duas, né, Moura? Então usar o plural corretamente. Exatamente. Que Pascoal, é chato. Muito obrigado. É porque eu sempre também tive essa dúvida, acho que um monte de gente teve e já esclareceu. Bom, gente, como que vocês, que também já estão seis anos na internet, já têm outras experiências, vêem um festival desse tamanho e agora ser embaixador? Bom, a gente está há seis anos na internet, mas a gente nunca imaginou que como youtubers, aí, dois anos de canal, a gente ia ser convidado para fazer parte de um projeto tão especial quanto o Milk Shake Festival, que representa tanto a gente, né? Acho que nenhum festival representa tanto a gente quanto o Festival Milk Shake. Então a gente está muito feliz, muito feliz mesmo. Tem muitíssimo, né? Não tem como não amar, né, gente? Porque o festival é a nossa cara, tem o som que a gente gosta, principalmente, porque tem uns festival aí que a gente não curte tanto, né? O Milk Shake tem tudo que a gente gosta e ainda tem a causa social, assim, em cima, sabe? É maravilhoso. Bafo. Gente, me fala uma coisa. Eu vi que vocês falaram, vocês falam sempre de looks. Sim. E agora eu vi um merchan lá, maravilhoso. Como que foi fazer um merchan de uma coisa tão grande assim? Tem esse fundo para a gente já usar mesmo e fazer o merchan da Air Fryer, Felipe Svalita. Então, o dinheiro precisa chegar uma hora, né, gente? A gente está na internet por diversão, mas a gente precisa pagar a conta. Foi Polishop. Polishop, um beijo. Obrigado por acreditar na gente. Tem que ajudar os youtubers, gente. Lógico que não. Foi incrível. Acho que, assim, a gente nunca tinha feito um vídeo inteiro falando de uma outra coisa, assim. A gente sempre fala de famosos e tal, ou da nossa vida. E foi um desafio para a gente, mas o retorno do público foi incrível. As pessoas super aceitaram, assim, um vídeo daquele tipo. A gente ficou muito feliz, foi bem legal. E é aquilo, né? A gente sempre fala de look, mas é que às vezes as marcas não apostam na gente. Então a gente estava esperando essa oportunidade de alguém, tipo, mostrar. Olha, eu quero fazer com vocês para falar de um assunto diferente. A gente topa tudo, gente. Qualquer marca, olha. Coisa de hemorroida. Se pagar, a gente faz, gente. De ruga, a gente faz tudo. Essa é a verdade. Se pagar, a gente faz. Isso mesmo. Gente, e assim, para finalizar, uma dica do pode e não pode jamais na moda. Na moda? Você pode usar o que você quiser, porque a gente faz vídeos zoando. A gente não põe uma arma na tua cabeça e obriga você a usar o que a gente fala, meu bem. Você pode usar o que você quiser e ser feliz. O que não pode é preconceito. É isso. Nossa, arrasou aqui. Tem mais o que falar. Tem mais o que falar. Decoradíssimo o texto, né, gente, para esses momentos. Mas assim, evita a sandália gladiadora. Ai, gente, a gladiadora não dá, né? Deixa para a época de Cristo, a gladiadora não está dando mais. E a pochete? A pochete, ela é feia, mas é útil. É útil. Então, a gente já sei. A bolsa, a calça feminina não tem bolsa. Então, as meninas precisam usar a pochete. Essa é a verdade. Agora eu vou tirar uma dúvida minha. No manual de Glória, Calil, que eu acho que vocês devem conhecer. Diz que jamais um homem deve usar regata. Porém, entretanto, vocês concordam que é melhor ver os boy maravilhosos de regata? Amigos boy gordos, boy magros, boy brancos, boy pretos. A gente gosta de boy. Sem regata, de regata. A gente gosta de boy. Mas a dona Glória, Calil, tempos atrás, falou mal da pochete. Outro dia estava usando também. Então, às vezes, ela até mudou o pensamento dela também. Ou seja, todos nós temos um pouco de cafona dentro de si, né? É isso, gente. Agora também, usar uma regata zero grau aí, só para mostrar os músculos, também não dá, né, amigo? Tem que usar na temperatura certa, ok? Gente, você viu que povo maravilhoso que passou aqui? Para conferir outras matérias, acesse hcnoar.com e todas as nossas redes sociais no arroba hcnoar. E não se esqueça, jamais, hcnoar, o jovem do novo mundo, se encontra aqui. Eu sou um animal. Eu sou um animal. Eu sou um animal. Eu sou um animal.